Olá, vinhados! Tudo bem com vocês? Vinhado! Falei um negócio pra vocês. Férias. Definição. Tô toda cagada. Por quê? Porque a gente que é trabalhadora brasileira, que não tem, né, direito a um salário digno, que nós, que não temos nenhuma educação muito boa, né, assim, não. Não é um nível assim maravilhoso. Nós sofremos também, pra variar, com os aumentos tarifários do nosso país. E com esses aumentos, queridos companheiros e companheiras, eu estou dizendo aumento no ônibus. Aumento no preço da cebola. Aumento no preço do ar, que tá caro pra cacete. Aumento em qualquer coisa do hortifrute. Por quê? Porque a coleta foi ruim? Também. Mas é porque não tem dinheiro bom pra ninguém. É que tudo vem a nós e nada a vosso reino. Só que vocês não entendem. Quantas vezes vocês ouviram o vendedor? Toma cem reais pra você. Seja feliz. Cobre com outro. Nunca, né, amor? Jamelha, amor. Pois é, né? Então, resta a nós. Pobre trabalhadora. Trabalhar o mês inteiro. Tudo bem. Há muitas pessoas, como eu, trabalham o meio período, que são seis horinhas. Seis horinhas, passa rápido. Passa, gente. Passa, dependendo do que você faz. Passa rápido, caramba. Pomba. Entendeu? Mas assim, o salário que a gente recebe... Peraí que o negócio caiu aqui. O salário que nós recebe, pra mim, o período é uma desgraça. Só trabalhei também oito horas, que é um período inteiro e tal. Pai, eu sou eu. Meu copo. Eu ganhava só. Tô nem uma trilha sonora, porque eu tava vendo você colocar. Porra, peraí. Eu ganhava só. Vou falar. O ano passava de mil e quinze reais. Falei, tá vendo? Falei. Ela acaba me falando. Gente, e agora? Eu tô ganhando menos que isso. Porque é meio período. Sabe quanto é que eu tô ganhando? Tirando a condução. Porque a gente tem esse detalhe também, que a gente tinha que ter que colocar a condução no cartão, né? Cartão bom. A condução, gente. É um absurdo. Só pra você se deslocar. Só pra você se deslocar, cara. Na tua casa. Até o teu trabalho. Tipo. Nem é em outra cidade. Tu gasta mais ou menos 3,80. Vai subir pra quanto? 4,90. Neste município de Suzano. Quer dizer. Não sabemos se vai subir mesmo pra 4,90 ou 4,10. O fato é. Vai pra 4 reais, cara. O negócio tá uma... Foda, né, caralho? Eu não ia falar palavras nesse vídeo, mas não tem como. Porque eu não tenho outras palavras pra usar. Adjetivos, qualitativos. Não sei. Sabe o que resta pra nós? Isso é só você. Não tem que me. Put your hands on. Or my body told me. Totally you left me. For the big one. For the big one. A bit of last love. And a last thing you need. I want you to tell me. I'm giving you. No YouTube. No Faces. No Instagram. Ai, eu depresso que era pra só falar Instagram. Eu não vou falar Instagram. Pra só chorar as pitagas. No YouTube. No Face. No Instagram. Olha que coisa que me deixa feliz. É que eu tô bombando no Instagram, viado. Só o povo fitness. Eu nem sei o que é fitness, garota. Eu nem sei o que é manter o peso, garota. Eu nem sei o que é musculação. E o povo fitness fica me curtindo. Vou falar o quê? Adoro vocês, fitness. Mil beijos. E é tudo lá do... De outros países, entendeu? Tipo... Canadian. De Maicon. A Jamaica é ótimo, gente. Estados Unidos e a porra quatro. Pois é, gente. Tô fodida no Instagram. E mais fodida na vida ainda, né? Um beijo pra vocês. E lembre-se. Férias é só um período onde você não recebe o seu salário. E fica em casa, tá amor? Um beijo pra vocês. Estão começando. É armado. Estão começando. Estão começando só uns de novo. uyendo. Tchau.